Atenção esportistas, atletas e treinadores. Estou trabalhando em um projeto de lei para incentivar empresários a patrocinarem a participação dos atletas em campeonatos. Como seria isso, Salineiro? Bom, a pessoa jurídica poderia deduzir até 70% do patrocínio no pagamento de parcelas do IPTU e do ISS, que são impostos municipais. Valeria para pagamento de inscrição, hospedagem, transporte e outros em campeonatos municipais, traduais e nacionais. Nossos atletas merecem e precisam desse apoio. Não podem mais ficar mendigando o patrocínio. Precisamos valorizar e profissionalizar o esporte em Campo Grande. Além disso, o esporte tem papel fundamental na formação pessoal e de caráter do cidadão. Eu já conversei com secretários de esporte e de finanças e com o próprio prefeito municipal Marquinhos Strade e estou confiante na sanção desta lei.